Guma que eu fiz Guma que eu fiz Pumando os sons originais Guma que eu fiz Guma que eu fiz Pumando o ritmo Guma que eu fiz Criatividade e nada é pura Guma que eu fiz Me equilibriou com o cosmos Guma que eu fiz Me equilibriou com a natureza Guma que eu fiz Me equilibriou comigo mesmo Guma que eu fiz Ouviu Guma que eu fiz Buma que eu fiz Você pode colocar Guma que eu fiz Ouviu Guma que eu fiz Veja a plana A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL